Barrado de crochê com coelhinho. Você que esteve em casa, esteve acompanhando o Mulher.com ao longo dessa semana, você pode ver que a gente deu várias dicas sobre Páscoa, tudo relacionado. A gente teve latinha, vários outros objetos relacionados à Páscoa. Hoje é um barrado de crochê. Você pode utilizar aí na sua cozinha, pode presentear alguém, pode fazer pra vender. Então, a Eliette vai fazer com o maior carinho pra gente hoje, o passo a passo do barrado de crochê. É isso, né, Eliette? Isso. É, eu trouxe uma ideia, né, e eu casei aqui a ideia novamente com o crochê e o apliquei. Tá. Então, nós vamos começar fazendo o barradinho, vou dar a dica do barradinho, que é muito simples pra quem já faz crochê, né? E nós vamos precisar de linhas brancas, amarelinha, laranjinha, né, um salmãozinho pra fazer o nariz. E eu usei um pano de prato, não o branco, né, eu escolhi até esse beijinho aqui pra, né, destacar bem o coelhinho branco. Porque o coelhinho, ele é branco, né? Isso. Então, o que que eu fiz? Num pano de prato já pronto, já embanhadinho, eu fiz um barrado, tá vendo? Pode ser qualquer tipo de barrado, qualquer gráfico que você fizer, e nós vamos aproveitar esse barrado pra estar aplicando os coelhinhos, tá? E o coelhinho, ele é super simples de fazer, são só redondinhos, né? São só círculos, que eu vou explicar como é que faz, tá? Nós vamos usar a técnica do arco mágico, que é assim, nós não vamos iniciar com correntinhas, né? Nós vamos dar duas voltinhas aqui, ó, no dedo indicador, e vamos fazer o ponto alto partindo daqui. Tá? Vamos levantar três correntinhas. Aí, a gente tira o dedinho aqui, e dentro dessa argolinha, nós vamos colocar 17 pontos altos, tá? Depois, no site do programa, eu vou deixar disponibilizado o gráfico tudo certinho do coelho. Legal. Então, nós estamos iniciando pelo rostinho do coelho. Então, eu já trouxe um passo adiantado, tá? Então, aqui, dentro dessa argolinha, eu fiz aqui 17 pontos altos, tá vendo? Aí, ó, ficou largo, não ficou? Então, esse fiozinho que sobrou, nós vamos puxar ele aqui, ó. Nós vamos puxar pra fechar bem fechadinho aqui. Quebrou. Não é pra quebrar. Mas ele ficou bem fechadinho aqui, tá vendo? Aí, nós vamos continuar... A fazer as carreiras seguintes. Então, eu fechei com ponto baixíssimo e subi a próxima carreira aqui, ó. Então, três correntinhas. E pra dar os aumentos, eu fiz dois pontos altos no mesmo ponto e um ponto alto no ponto seguinte. Então, essa carreira vai ser sempre assim. Dois pontos altos no mesmo ponto. Aqui, ó, tô colocando na mesma base do ponto. E um ponto alto na carreira seguinte. Vai ser sempre assim. Um com um e um com dois, tá? E nós... Quantas vezes isso? Então, nós vamos fazer isso por quatro carreiras. Tá vendo? Essa foi a primeira carreira que eu fiz a argolinha que fechei, tá? Aí, eu fiz a segunda carreira com um ponto alto e dois, tá? Aí, eu fiz mais duas carreiras iguais, completando assim, ó, quatro carreiras desde o início. Tá certinho? Então, aqui é o rostinho do coelhinho. Já tá pronto. É, a base do rostinho já tá pronta. Agora, nós vamos fazer a orelhinha, tá? Então, aqui, do início, aqui, do início, que foi aqui a emenda, até aqui, mais ou menos, a altura da orelhinha, eu fiz ponto baixo. Vou desmanchar só um pedacinho pra mostrar o ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer o ponto baixo até, mais ou menos, a metade lá em cima, que é pra dar a altura da orelhinha. Tá? Então, a partir daqui, ó, a emenda tá aqui. Eu fiz, mais ou menos, uns três dedinhos de ponto baixo, tá vendo? Aí, a partir dessa daqui, nós vamos subir a orelhinha. Pra fazer a orelha, nós vamos fazer dez correntinhas. Dez correntinhas, mais três. Esse mais três é pra virar a carreira. Tá? Então, totalizando treze carreiras, treze correntinhas. E vou completar todas essas dez correntinhas com ponto alto. Então, aqui, eu vou fazer todinho de ponto alto até lá embaixo. Eu tô usando uma linha de espessura fina, tá? Que a agulha é 1,25. Que é o milímetro da agulha. Se a gente fizer com uma linha mais grossa, vai ficar um trabalho... Não vai ficar tão delicado. Então, essa primeira carreira da orelhinha, eu fiz aqui, ó. Toda em ponto alto. Certo. Então, eu vou dar um ponto baixíssimo aqui, ó. E vou voltar essa carreira. Então, eu vou voltar ela aqui, ó. Nessa mesma carreira onde eu fiz os pontos altos. E vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Então, é só copiando que já tá lá embaixo, tá? Deve ficar assim, né? Isso. Eu já vou explicar como que ficou. Porque, assim, na realidade, pra quem faz crochê, né? Quando ver o gráfico no site, vai entender direitinho. Porque não é difícil, tá bom? Eu vou parar aqui e vou explicar na peça, tá bom? Tá ok. Então, eu fiz aqui, ó. A primeira carreira aqui do meio, ó. Eu fiz de ponto alto. E depois, eu fiz uma carreira todinha de ponto alto também, ó. Circulando aqui toda a orelhinha. E voltei fazendo uma carreira de ponto baixo. E aqui, ó. No biquinho, eu fiz um picôzinho. Eu vou explicar pra vocês como que faz o picô, tá? O picô nada mais é que é isso aqui. Três correntinhas. E vamos fazer um ponto baixo no pezinho das três correntinhas. Aí, ele vai formar a ponta da orelhinha. Tá vendo? Então, aqui... Fez o acabamento. Fiz o acabamento. Então, nós vamos fazer uma orelhinha. Vamos fazer mais cinco pontos baixos. Começar novamente a próxima orelhinha. Igualzinho. Mesmo procedimento. Mesmo procedimento. E terminar com ponto baixo aqui, ó. Aí, nós fizemos essa base branquinha, que é a cabecinha do coelho. Liette, a gente volta daqui a pouquinho. Depois do intervalo, o Mulher.com volta dando aí a finalização do barrado de crochê com o coelhinho de páscoa. Olha só que trabalho bonito o resultado que fica o guardanapo, né? O pano de prato com o barrado de crochê em coelhinho. Não sai daí. Mulher.com volta já, já. Música